Quando a gente fica junto Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Eu meço limite e distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Não vou mais me preocupar com a situação A gente se abraça e se beija com tanta ternura Mas sempre surge qualquer coisa de errado Do tipo sem que nem porquê Detalhes que somente o tempo pode resolver Se o erro foi meu eu assumo, não quero saber Te peço milhões de desculpas se preciso for Não meço limite e distância, faço qualquer coisa pra não te perder Espero que você também seja capaz de fazer Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Vamos marcar um encontro, discute Desconheça o amor tão covarde Quando a gente fica junto tem briga Quando a gente se separa a saudade Quando marca um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde Quando a gente fica junto, tem briga, quando a gente se separa, saudade Quando marca um encontro, discute, desconheço o amor tão covarde